E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai estar certa. Hoje é o trigésimo programa Personagens de Santa Bárbara do Oeste. E hoje com a Mauricéia. Tudo bem? Tudo bem, Léo, e você? Bem, um prazer tê-la aqui para falar. Uma pessoa que há mais de duas décadas ajuda a nossa população barbarensa e tem uma história muito interessante. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Léo. Vamos conversar um pouco sobre Mauricéia, que é uma barbarensa que assumiu a cidade. Então nasceu aqui, mas como guarda municipal já viveu muitas histórias. Você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Aldorado, Mato Grosso do Sul. Veio para São Paulo com quantos anos? Meus pais migraram para cá quando eu tinha 10 anos de idade. E desde então eu fui criada aqui, eu me apaixonei. E por mais que eu vou nas outras cidades, eu falo, não, meu coração é de Santa Bárbara, eu gosto de morar em Santa Bárbara. E vocês vieram direto para Santa Bárbara ou para uma outra cidade primeiro? Não, nós fomos para Aracatuba primeiro, tanto que eu tenho parentes lá, eu tenho tios, primos, que moram em Aracatuba ainda. Eles ficaram lá, mas meus pais optaram por vir para cá devido ao trabalho do meu pai. Isso já na adolescência ou ainda criança? Ainda criança. Ainda criança. Com 10 anos. Vieram para qual bairro? Nós viemos a princípio ali para o Jardim Esmeralda. Foi o primeiro bairro que eu morei, não tinha nem asfalto ainda. Caramba, isso década de 90? Isso. Você lembra do Esmeralda sem asfalto? Lembro, eu me lembro porque eu estudava ali na escola Oxeste, que é acima, e aí a gente tinha que subir a pé, e quando chovia, a gente ia com a sacolinha no tênis, no pé, chegava na esquina da escola Oxeste ali, a gente tirava a sacolinha para poder adentrar na escola, para estudar, e na volta, colocava a sacolinha de novo. Então foi uma fase muito gostosa, mas teve dificuldades, mas eu gostava. Era a época que a gente brincava muito na rua, então eu me lembro bastante dessa fase sem asfalto ali ainda no Jardim Esmeralda. A nossa geração foi diferente, não é, Boricê? Foi. Uma geração mais solta, não é? Sim, mais livre. Hoje em dia, nós temos que criar nossos filhos praticamente presos, a maioria aí mora em condomínios residenciais fechados, porque o índice de criminalidade é grande, então é muito dificultoso hoje ter filhos e educá-los, e criá-los. A nossa geração já brincava mais na rua, eu me lembro que eu brincava até 10, 11 horas da noite na rua, de pega, correndo, com a criançada, não tinha tanto perigo assim. Hoje em dia já é mais complicado. E muitas crianças. O Esmeralda, onde tem a praça, hoje, como você lembra do Esmeralda daquela época? O que que tinha já? Já tinha o Afonso Ramos? Ou você não lembra? Não. Não tinha ainda o Afonso Ramos, não tinha a Escola José Domingues, aquela parte ali pra baixo não tinha nada, o posto médico, a quadra, a praça ali, não tinha nada ainda dessa parte. Você morava em qual rua? Eu morava na rua de Adema. Eu morava na rua de Adema, e aí eu estudava no Alchester. Não tinha nada, então quando eu brincava, era tudo mato ali, as pracinhas. Era terra, eram os terrenos já, né? Algumas casas residenciais ali, poucas casas, não tinha tantas casas assim. Aí depois que eu me lembro que fizeram a escola ali, José Domingues Rodrigues, aí eu comecei, passei a estudar ali na Escola José Domingues. Você estudou ensino fundamental e médio ali? Só o fundamental. Aí eu comecei o ensino médio no Alchester, voltei de novo para o Alchester, porque quando eu fui para lá, eu estava acho que na quarta ou quinta série. E aí quando fez a Escola José Domingues, eu já estava no sexto ano. Aí eu fiz o sexto, sétimo e o oitavo, porque na nossa época terminava no oitavo, o fundamental. Me formei ali, fiz a minha formatura ali, na Escola José Domingues. Aí depois eu fui fazer o colegial na Escola Alchester. E essa época, professores, diretores, você lembra de algum que você possa mencionar o nome, que foram importantes para você na época? Porque a gente sempre fala de professores que são mais conhecidos, tanto do José Domingues ou do Alchester. Tem alguns professores que eu me lembro, eu me lembro muito pouco, assim, dos professores em si, mas tem alguns que marcam muito a vida da gente. Eu me lembro que eu tive uma professora de português chamada Zumira, e ela era muito exigente. Geralmente os professores exigentes são os melhores. Na época não, né? Na época era a professora mais chata do mundo, né? Eu não gostava, porque era exigente. Passava muita atividade, muita leitura. Mas eu entendo que hoje, como era uma professora que eu não gostava muito, hoje eu entendo, depois que a gente amadurece um pouco, que a leitura é muito importante. Então, eu aprendi a ler com ela, eu comecei a ler com ela e aprendi a ler, e hoje eu gosto muito de ler. Eu leio muitos livros, eu gosto muito de ler livros, de estudar, né? Teve um outro professor também, que eu tive ali no Alchece, que ele chamava Aulus. 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 Aulus Plautus Teysen. É, eu não me esqueço nem do sobrenome dele. Como que é o nome completo? Aulus Plautus Teysen. Nome diferente, né? Bem diferente. Eu não sei como que eu decorei. Talvez fosse por isso, né? Mas ele era um professor, assim, muito bom. Qual matéria? Excelente, qualidade. Ele dava aula de biologia, ciências, biologia. Ele me deu aula ali também no José Domingues, e depois quando eu fui para o Chess, também ele me deu aula, que eu me lembro que a sala dele era meio separada, né? Tinha aulas de biologia. Então, assim, eu gostava muito, né? Ele também me marcou demais, porque ele me corrigia não só na aula, mas como na vida pessoal. Ele me orientava muito sobre a minha vida pessoal, porque como meus irmãos também estudavam junto, né? E às vezes os professores tinham harmonia de comparar, porque eu sempre fui muito ruim de história. Eu nunca gostei de história, e aí eu tinha muita dificuldade. E em biologia eu tinha mais facilidade, né? E às vezes na reunião dos professores, os professores comentavam. E a minha professora de história também, eu lembro que ela sempre falava, Nossa, mas seus irmãos vão tão bem nessa matéria, e você... Gente, eu não ia. Todo ano era recuperação. Não tinha jeito de história, eu sempre ficava de recuperação. Então, ele me orientava muito, ele me ajudava muito com as outras matérias, né? E me dava muito conselho, né? Na vida pessoal, com os amigos, com o meu irmão e tal. É uma fase, assim, muito... que marcou muito. E é interessante fazer justiça a esses mestres do passado, porque são pessoas que nos marcam, não só por um período, mas nos marcam para a vida toda. Nós estamos falando de 20, 30 anos depois, nós continuamos lembrando desses professores. Muito obrigado por seus serviços, porque com certeza eles nos moldam não só enquanto profissionais, mas enquanto seres humanos. Terminado o ensino fundamental e médio, você teve a ideia de prestar concurso? Ou o concurso público na sua vida veio como uma oportunidade? Veio como uma oportunidade bem despretensiosa, para falar a verdade, né? Porque eu já tinha trabalhado em outras funções, já tinha trabalhado como vendedora, já tinha trabalhado em empresas de tecelagem na parte de retorção, né? E eu tinha trabalhado com médico. Na época que eu prestei o concurso, né? Eu trabalhava como secretária na área da saúde, com médico ortopedista. E aí eu tinha um parente, né? Que trabalhava na guarda, um tio meu, o Valdemir, eu sou muito grata a ele por isso, né? E aí ele falou para mim, ele falou assim, ó Mauricéia, você é uma pessoa inteligente e tal, né? Vai abrir concurso, inscrição agora para guarda municipal e vai ter vaga para feminino. Você não quer fazer? Até então não tinha. Até então não tinha, nunca teve mulheres na guarda. Aí eu falei assim, ah, mas é muito difícil? Ele falou assim, não, você só precisa passar na prova escrita, a parte do teste de aptidão física eu treino você, né? A gente vai treinar junto e ele falou, por que você não presta? Você tem perfil. Eu me lembro que ele falou essa palavra, você tem perfil. Eu falei, perfil do que? Eu nem sei o que você faz, qual que é a sua função, né? Propriamente dita, né? E aí ele me explicou e tal, eu falei assim, bom, eu falei assim, ó, eu vou arriscar fazer, né? Fazer a prova, eu falei assim, mas eu falei, eu não garanto não. Mas aí eu estudei, comecei a estudar, porque na época também eu já estava estudando, eu estudei para dois concursos, eu tinha emprestado dois concursos para banco, um para a Caixa Econômica Federal e um para a nossa Caixa e nosso banco. E eu não tinha passado nenhum dos dois, mas o estudo ainda estava meio fresco na minha mente. Aí eu falei assim, ah, eu já estudei bastante, né? Eu falei, ah, não custa, né? Aí eu fiz a inscrição, eu falei, vamos ver o que dá, né? Conversei com meu marido, porque eu tinha acabado de me casar. Que era o preço? Foi em 2001. Tinha acabado de me casar, eu falei, ah, eu vou prestar essa prova também. Aí ele ainda falou assim, ah, faz? Eu acho que você não vai passar, mas... Nesse nível? Nesse nível, né? Ele é bem sincero. Com a sensação. Ele é bem sincero. Aí eu falei assim, bom, eu acho que aquilo foi um desafio para mim, porque fez com que eu estudasse mais ainda. E aí, paralelamente ao estudo teórico, eu comecei já a treinar, né? Eu já conversei com o Valdemir, ele falou assim, ah, vai treinando o seu condicionamento. Começa a fazer umas corridinhas, umas abdominais, tal. Ele me explicou. E aí eu estudava e treinava. Estudava e treinava. E aí eu fiz a prova e passei. Aí meu marido falou assim, você passou? Eu falei, passei. Aí ele falou assim, e aí, você vai querer ir? Eu falei, é lógico. Falei, não tenho dúvidas. Eu falei, eu ralei para passar. Eu falei, então eu vou até o fim. Vamos ver. Falei assim, vamos ver o que dá. E a partir daí ele incentivou? Aí ele começou a incentivar. Aí ele começou a incentivar. Aí na época da escolinha, né? Como a escolinha era de segunda a sexta, né? Era todos os dias. E não foi isso para a Bárbara, né? Não. A minha escolinha foi a primeira turma de mulheres, né? E a nossa academia de formação foi na cidade de Campinas. E aí quando eu falei para ele do meu professor, ele falou assim, ah, esse seu professor foi meu cabo no exército. Aí que ele gostou mais ainda. Aí ele se interessou mais ainda, me incentivava mais. Aí ele falou, não, o cara é gente boa, eu conheço ele, né? Ele é sargento hoje, né? E aí ele, passei o contato deles, entraram em contato, relembraram alguns tempos lá do passado, lá do 28BIP, né? Onde eles serviram juntos, né? E aí eu terminei a academia de formação e comecei a ingressar na Guarda Municipal. Que interessante. Veio como uma oportunidade. A tua família era rica ou a família simples? Não. Minha família é bem simples, né? Meus pais sempre pagaram aluguel. Por isso que nós migramos para cá. Esse era um dos motivos. O seu pai fazia o que quando veio para cá? Trabalhava com o quê? Meu pai era vendedor de enxoval. Ele vendia enxoval na rua, nas casas. E minha mãe era costureira, ela costurava em casa. Seus pais são vivos? Meu pai, sim. Ah, seu pai. Sua mãe faleceu recentemente, né? A minha mãe faleceu recentemente, ano passado. E seu pai ainda está com energia, trabalha ainda ou está aposentado tranquilo hoje? Não, meu pai está aposentado, está tranquilo. E a primeira coisa que ele fez foi vender toda a mercadoria que ele tinha. Ele falou, não, ele vendeu o que ele não conseguiu vender. Ele falou assim, ó, pega para vocês. Eu já peguei um monte de lençol, toalha, essas coisas que a gente sempre usa em casa, no cotidiano. Ele falou, não, pega o que você quiser, porque eu não quero mais saber disso para o resto da minha vida. Vendeu muito, trabalhou muito com isso. Vendeu muito. E quando ele olha para trás, ele diz que foi uma boa decisão ter vindo para essa região? Foi. Ele fala que foi a melhor escolha da vida dele, tanto é que somos só nós aqui. Eu não tenho mais parentes aqui. Então, ele fala assim, eu pretendo, ele mora ali no Jardim Pérola. Então, ele está sempre ali na pracinha da migração, fica jogando baralhinha ali com o pessoal ali da... Ele chama de parquinho, né? Atrás da guarda, ele não sai dali. Ele está sempre ali com os amigos, conversando, ou vai na praça da migração, né? Como surgiu o Celso na tua vida? Celso, para quem ainda vai conhecer por aqui, é um servidor público, trabalha na área da saúde, uma pessoa sensacional. E com certeza, você se forma um belo casal. E é um casal que tem contribuído com a cidade, porque ambos servidores públicos. Como surgiu o Celso na tua vida? O Celso, ele surgiu assim do acaso, né? Então, eu, na época, eu trabalhava no consultório médico, com ortopedista, e a minha irmã trabalhava num outro consultório médico, né? Onde esse mesmo, o meu patrão atendia também. E a minha irmã precisou fazer uma cirurgia da unha encravada do pé. E aí, meu patrão falou assim, olha, a sua irmã vai operar, então eu preciso que você fique lá, né? Como nós trabalhávamos em duas lá em cima, ele falou, eu preciso que você fique lá essa semana, pra cobrir ela. Falei, não, então, tranquilo, de boa. Era próximo ali, né? Porque ele atendia na Dante Tortelli, né? E ali na General Câmara da esquina ali. Aí, eu fui lá trabalhar no lugar dela, né? E trabalhando lá no lugar dela, ele chegou e perguntou da minha irmã, porque ele era amigo da minha irmã. Ele estudava com a minha irmã no Alcheste. Ele estudou com a minha irmã no Alcheste. Aí, ele chegou e perguntou, ah, cadê a sua irmã, a outra menina que trabalhava aqui? Eu falei assim, ah, ela operou, ela fez uma cirurgia, tá? E eu tô substituindo ela. Ela falou assim, ah, tá, é que eu sou amigo dela, eu vim fazer fisioterapia. E aí, eu resolvi passar aqui pra bater um papo com ela, que eu sempre passo aqui pra bater um papo com ela. Todas as vezes que eu saio da fisioterapia. Aí, eu falei assim, ah, então, ela não vai vir. Mas se você quiser esperar, aí fica à vontade. Aí, ele começou a perguntar. Ah, eu falei assim, é, mas você, ela não vai trabalhar mais aqui? Ou ela, é só uma licença? Eu falei, não, é só uma licença. Inclusive, ele é minha irmã. E eu tô aqui substituindo ela, provisoriamente. Mas ela é minha irmã, ela vai voltar sim. Mas aí, eu falo o seu nome que eu passo o recado pra ela, né? Falo que você veio aqui ver ela. Aí, eu falei assim, ah, então tá bom. Fala que o Celsoão veio aqui ver ela, tal. Mas ela não tava. Aí, ele foi embora. Passou um tempo. Aí, ele conversou com a minha irmã sobre isso. Aí, ele falou, falou assim, eu tô encantada com a sua irmã. Preciso sair com ela. A minha irmã, na época, falou assim, olha, eu acho meio difícil. Porque ela é difícil. Ela não é de dar muita abertura, assim, fácil, não. Você vai ter um pouco de trabalho. E, realmente, eu dei um pouco de trabalho, né? Mas ele foi insistente, ele foi persistente. E aí, ele começou, ele foi em casa. E aí, foi indo, foi indo. Até que eu comecei a sair com ele. Aí, nós começamos a namorar, noivamos e casamos. Caramba, que história. Celso com Cicidilha. É, ainda tem esse detalhe. Celso com Cicidilha. E ele, na época, então, ele não era ainda um profissional da ortopedia também, né? Não. Como eu trabalhava no consultório, depois que nós nos casamos, aí, ele ficou desempregado, né? Ele trabalhava com o que, na época? Ele era motorista. Entregava produtos alimentícios. Na época, lá em americano, numa empresa americana. Aí, ele ficou desempregado, né? E só eu trabalhando. Aí, eu trabalhava no consultório, eu falei assim, Amor, já que você tá parado, né? Não arrumou o serviço. Por que que você não vai lá no consultório aprender o serviço lá com o Celso, né? Com o Devanir, que o doutor tá precisando pro outro consultório. Pra cobrir férias, tal. Você não quer aprender? Ele nunca tinha trabalhado na área. Aí, eu falei assim, ah, não tô fazendo nada mesmo, né? Não vou perder muita coisa. Se eu não gostar, eu falei, se você não gostar, você não vai mais. Porque, como era uma função completamente diferente, né? Ele só entregava a mercadoria. Então, ele não lidava com pessoas, com o público. E aí, quando você entra na área da saúde, você lida direto com o público, né? E aí, ele foi, gostou do serviço, aprendeu o serviço, já se especializou, né? Pegou a carteirinha dele, né? Já fez parte da associação, né? Da Astego. E começou a trabalhar como instrumentador cirúrgico. Começou a trabalhar como técnico de gesso. E aí, foi passando o tempo, né? Aí, começou a trabalhar e passou o tempo até que abriu, pela primeira vez, em Santa Bárbara, o concurso público pra essa função, que é técnico de ortopedia. E aí, ele fez o concurso, passou e hoje ele é funcionário público. Mas, ele também trabalha como instrumentador cirúrgico, né? No Hospital Santa Bárbara, com os ortopedistas. É bem interessante. Às vezes, ele posta nos stories lá os casos e fala, meu, mesmo a gente que é da área de segurança, fica impressionado. Você tem quantos irmãos? Três. Três irmãos. Você, na ordem, é qual? Segunda, primeira? Eu sou a segunda. A segunda? A segunda. Também tem uma irmã que é funcionária, né? Sim, ela também é funcionária pública e, atualmente, ela trabalha na delegacia do município. Interessante, porque todos os irmãos tiveram oportunidade por ser uma cidade próspera, né? Sim. E as coisas, elas vão acontecendo dessa forma. Hoje, com menos, talvez, facilidade, alguém vai embora da cidade, porque a cidade vai ficando uma cidade próspera. Nós moramos de uma região muito abençoada, essa região de Campinas. Sim. E aí, a gente vai fixando família por aqui. Você tem quantos filhos? Tenho duas filhas. Duas filhas. Já estão muito grandes, né? Sim. Quantos anos? Uma fez 16 e a outra faz 14 da manhã. Caramba! Que legal. Sábado? Amanhã, sábado. Dia 23. 23 de março. Que benção. Quando você olha para as meninas hoje, você já tem um direcionamento do que você quer que elas sigam? Ou se aquela mãe que diz, siga o coração de vocês? A gente sempre tem, né? As nossas vontades, né? Os nossos desejos para o futuro dos nossos filhos. Mas eu tento dar liberdade de escolha para elas. Porque, afinal de contas, é um direito que elas têm. Mas eu sempre falo, assim, sempre estuda e sempre procura fazer um concurso público. Estuda, vai fazendo concurso, né? Até você descobrir a área que você gosta de atuar. Se é de humana, se é de exata, né? Porque tem muitas áreas, né? E nessa faixa etária, a gente não sabe muita coisa. A gente não sabe muito o que a gente quer, né? Então, eu sempre falo para elas, vai tentando, vai fazendo. A gente só descobre o que quer, o que gosta, quando a gente faz. E foi assim que eu entrei para a guarda. Eu não sabia como que era esse mundo, como que era toda essa logística. Mas eu arrisquei e fui. Eu falei assim, bom, vamos indo, né? Ver até onde dá. Porque a hora que chegar, uma hora que eu falasse, não, não é para mim. Aí eu caio fora. Mas eu vi que era realmente o que eu gostava, né? Eu acho que a profecia do meu tio se cumpriu, né? Eu realmente acho que eu tinha perfil para isso, né? Então, assim, como eu trabalhava na área da saúde, né? Como secretária, atendente, eu acho, né? A minha amiga até sempre tirava sarro de mim, né? Porque ela tinha aquela imagem de um policial muito truculento, né? Só que, às vezes, é necessário. Porque cada caso é um caso. Então, tem horas que nós temos que ser realmente truculentos. Enérgicos, mas também tem horas que nós temos que ser educadas, né? Então, a guarda municipal, ela dá essa amplitude, né? Ela tem todos os tipos de pessoas que a gente lida, né? Então, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Cada um na sua função. Às vezes, nós vamos lidar com marginais, com ladrões, traficantes, assassinos, né? Mas, às vezes, nós vamos lidar com cidadão de bem, com advogado, né? Que está aí circulando no município. Por isso, deixar as meninas livres é que elas escolham na oportunidade que venha, né? Sim, aquilo que elas sentem que tem aptidão, aquilo que elas gostem. Porque, para a gente desenvolver um bom trabalho, a gente tem que fazer o que gosta, né? Ou, melhor ainda, gostar do que faz, né? Porque não é só pela necessidade, né? Eu acho que o trabalho não tem que ser só pelo dinheiro, pelo salário. Mas você tem que ter o entendimento da sua responsabilidade, do seu papel, né? Da sua função. Buscar uma vocação, né? É. Eu sempre acredito nisso. Na vocação, no talento, né? Porque todos nós temos um talento para alguma coisa, né? Dão as virtudes, né? Que de uma espiritualidade maior nos empresta. Na guarda municipal, você acha que a Mauricéia que entrou, ela mudou muito depois da Mauricéia que se tornou guarda municipal? Sim, com certeza. Por que você acha que a gente muda depois que entra na área de segurança? Por várias razões, né? Uma delas é a própria maturidade em si. O tempo vai trazendo isso. As situações vão trazendo isso. Na época, eu tinha acabado de me casar, então eu não tinha filhos. Então, assim, eu não me preocupava muito com hora para voltar para casa, né? Se precisasse de hora extra, eu era sempre voluntária para estar trabalhando, né? E aí, depois que as minhas filhas nasceram, eu comecei já a me limitar mais. Porque aí, eu procurava, assim, sempre trabalhar na minha escala. Eu evitava fazer hora extra porque eu precisava de expor de tempo com as minhas filhas. Porque elas eram pequenas, elas dependiam de mim, né? Então, pelo fato da gente ter essa possibilidade, né? Esse privilégio de trabalhar nessa escala 12 por 36. Então, isso para um pai de família, uma mãe de família, isso ajuda muito. No caso de uma mulher ainda, mais ainda. Eu sempre falo para as minhas amigas. Olha, seria bom se todas as funções de trabalho pudessem ter essa escala. Porque você consegue se dedicar à sua função, ao seu trabalho. Mas também você consegue ter tempo para a sua família, para os filhos, para lazer, né? Para outras coisas. Para as suas necessidades, porque você tem que ir no mercado, você tem que ir no médico. Você tem muitas necessidades. Então, assim, com o tempo, eu amadureci muito, né? E aí, eu sou outra pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa que, a princípio, eu gosto muito de observar. Ah, eu sou muito quieta, né? Porque eu observo muito. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa função, eu não sabia, você não sabe muito direito. Você tem a parte teórica da escolinha, da academia. Mas na prática, né? A prática, ela exige um feeling. Ela exige uma percepção. Por quê? Porque você está lidando com uma pessoa, com um ser humano. Só que você também está colocando em risco a sua vida. Porque você não sabe quem que é esse ser humano. Quem que é essa pessoa, né? Então, você não sabe se é um munícipe, se é um trabalhador, ou se é um ladrão, um assaltante, um homicida, né? Então, assim, tem vários casos. Então, eu sempre gostava muito de observar os mais antigos, né? Eu falava assim, não. Quando eu colocava, né? A gente sempre trabalhava com o mais antigo. Então, eu observava muito o comportamento dele, a atitude dele, a postura dele, o posicionamento dele. Ou a verbalização que ele tinha com as pessoas, né? Então, isso fez com que eu aprendesse com algumas pessoas. É lógico que nem todas as pessoas, né? A gente sabe que são referências, né? Em todas as funções, independente de qual seja. Eu costumo falar assim que a gente tem referência a exemplos de como seguir, a quem seguir, e exemplos a quem não seguir. Exemplos de como fazer e exemplos de como não fazer. Então, tudo é uma questão de raciocínio. Você é que tem que pensar, você é que tem que decidir. E numa ocorrência, você depara com a ocorrência, você que tem que avaliar todo o contexto, né? Pra você tomar uma decisão, uma atitude, né? E, em primeiro lugar, preservar a sua vida, a sua integridade. Então, isso aí fez com que, essas coisas fazem com que a gente amadureça muito. Porque, às vezes, acontece, né? De você chegar numa ocorrência, atender uma ocorrência, achando que é... Nossa, morreu hoje, não vou voltar viva pra casa. E ela toma um caminho totalmente diferente, um desfecho diferente. E, às vezes, tem ocorrência que você chega achando que não vai dar nada. Mas, só que se você não tiver preparado, você realmente não volta pra casa. Exatamente. Eu vou até pedir pra você falar de ocorrências, alguma que tenha te marcado. Mas, antes, eu gostaria de dizer que a Barra de Santa Bárbara, uma guarda que foi criada lá, em 1893, como guarda cívica. Dia 23 de maio de 1893, surgiu como guarda cívica e ela foi evoluindo. E a Mauricéia é da primeira turma de mulheres na guarda municipal. Obviamente, o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Mas, cada vez mais, estamos percebendo o empoderamento, a proteção que existe. Muitos erros históricos estão sendo consertados. Por exemplo, hoje nós temos a previsão do crime de infanticídio. A Lei Maria da Penha é uma lei cada vez mais fortalecida na defesa das mulheres. Nós estamos falando de uma mulher que está na guarda municipal, fazendo o papel dela como guarda municipal. Este nem é um instante pra nós falarmos de percebições e tudo que acontece em relação às mulheres em todas as áreas, inclusive na guarda municipal. Mas, algumas figuras dentro da guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste, elas são importantes para nós entendermos. E eu gostaria de falar de uma, Mauricéia, que é o Sr. Nelson. Sr. Nelson, um guarda municipal muito atuante, que foi, infelizmente, acertado com tiros, quase morreu. E assim mesmo voltou para a instituição. E quando eu entrei na guarda municipal, ele já tinha acontecido um acidente com ele. Então, eu conheci o Sr. Nelson Sertori só... Não era Nelson Sertori. Não. Era Nelson Basso. Nelson Basso. Nelson Sertori, que eu estou confundindo com um outro personagem da cidade que fez um trabalho de instituição. Nelson Basso, que inclusive foi o primeiro policial padrão quando foi criado esse prêmio na Câmara Municipal. O Sr. Nelson Basso, ele tinha uma forma muito peculiar de enxergar o mundo depois do acidente que ele teve na guarda municipal. E hoje ele já é falecido. Sim. Ele se aposentou, ele lutou para voltar, voltou a trabalhar e faleceu. Eu me recordo de alguns bordões dele. Ele cuidava da usina. E o Sr. Nelson é uma figura histórica. Você lembra do Sr. Nelson antes do acidente? Não. Quando eu entrei também, ele já tinha acontecido acidente. E você lembra da figura dele? O Sr. Nelson sempre de bom humor. Sim. Sempre brincando, sempre dando risada, contando piada, tirando sarro dos colegas de trabalho. E isso é uma demonstração, quem conheceu o Sr. Nelson ali no posto da usina, ficava muito ali. Quem conheceu ele entende que mesmo uma profissão tão difícil que pode enfrentar o mal, mesmo quando o mal acontece com a gente, é possível ainda ressignificar, né, Mauricê? Sim, é sempre possível. E o Sr. Nelson, na minha concepção, é um exemplo disso. Uma pessoa que sofreu muito, mas que não deixou. Talvez isso fazia com que ele perdesse o amor pela guarda, pelos companheiros, a forma leve como ele levava. Claro, teve sequelas, ficou ali impossibilitado de fazer o trabalho completo, mas sempre. Trabalhava ainda armado. Sim. É comum, igual a todos nós, e fazer a sua função até os últimos dias. Eu citei um. Você lembra de um outro guarda que seja nativo ou já que não está mais nativo, que também tenha sido uma pessoa que você admira dentro da guarda municipal? Ah, sim. Tem alguns, né, cada um com a sua particularidade, né, porque eu costumo, como eu falei, eu costumo observar muito o comportamento das pessoas. Então, tem muitas pessoas ali que eu admiro como, assim, excelentes profissionais, que me inspiraram muito, né, a estar treinando, buscando treinamentos, fazendo curso, né, mas tem alguns também que me inspiram como pessoas, né, então, assim, eu acho que seria até descrédito se eu mencionar só um, né, mas o Sr. Nelson também, ele realmente foi um exemplo pra mim, ele, quando, ele via que eu tava meio cabisbaixa, assim, ele chegava já brincando, tirando sarro, lê, Sr. Nelson, só o Sr. mesmo, né, mas, assim, mas tem muitas pessoas, então, assim, eu seria injusta se eu falasse só de um. Eu lembro do Sr. Nelson, ele gostava de abraçar, ele abraçava, ele era bastante alto, ele levantava, assim, no abraço. Ficou muito tempo na sentinela da guarda, então, ele cuidava ali da rua Coritiba 259 das nossas sua sede e ele cuidava e fazia essa interação com todos os guardas municipais. Mas como eu pedi para você pensar em uma ocorrência que tenha te marcado ou de forma positiva ou de forma negativa na guarda, você se lembra de alguma? Olha, eu tive já bastante ocorrência, afinal de contas são 20 anos trabalhando, então eu me lembro de muitas ocorrências, mas teve uma que marcou muito, foi uma troca de tiro porque essas são inesquecíveis, que teve ali no motel LUM, que era um domingo à tarde, então foi uma ocorrência bem complicada, porque nós estávamos em duas viaturas para atender essa ocorrência, em seis integrantes, dois integrantes da instituição foram atingidos e aí sobrou quatro pessoas e o indivíduo estava com três armas, três pistolas e ele efetou mais de 97 disparos contra a gente, então assim, é uma ocorrência difícil de se esquecer, então assim, é uma ocorrência que me marcou muito pelo lado positivo, porque tipo assim, tudo aquilo que eu pensava, que eu treinava, aconteceu tudo ali, ali foi a hora de executar, ali é a hora de executar treinamento, visada, né, então ali é a hora de você se resguardar, proteger a sua vida, proteger os colegas e ainda acertar o alvo, né, ainda conter a pessoa humilhante, então assim, foi muito positivo, porque foi uma ocorrência assim, bem complicada, como eu disse, mas ela terminou assim, tudo dentro do padrão que é o esperado de um atendimento de uma ocorrência nesse teor, né, de vulto, né, então assim, o indivíduo ele foi contido, foi efetuado apenas três disparos que o acertaram, desses três disparos nós efetuamos em média de 10 a 15 disparos, então assim, como ele efetuou mais de 90 disparos contra a gente, contra a guarnição, porque acertou viatura, a parede do local lá, os funcionários todos escondidos com medo, né, era munição para todo lado, ele atirava assim, contra a viatura, contra a gente, onde ele via um guarda, ele tentava acertar, então ele queria realmente executar ali um policial, né, então assim, nós conseguimos fazer isso, e de maneira assim, muito clara e transparente, que no momento da ocorrência, eu nem me lembrei que ali era um motel e que tinha câmeras filmando, né, então assim, depois que passou pensando, eu falei, Jesus, se a gente, se nós tivéssemos feito alguma coisa ali fora do procedimento, fora do, né, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente pratica, né, as câmeras filmaram, né, então um de nós poderíamos estar presos hoje, né, se houvesse, se tivesse ele tido uma execução desnecessária, mas não houve, houve só a contenção do indivíduo. E ele, na verdade, ainda foi levado com vida, né, e os guardas também com a integridade física mantida, mas nós tivemos os guardas que foram avejados, né? Sim, tivemos dois que foram avejados, um pegou superficial, né, só na pele, assim, de raspão, e o outro que atingiu no cotovelo, né, e precisou passar por uma cirurgia, mas, assim, nada grave. Não com risco de morte. Sim, não teve risco de morte, né, não teve nenhum atingimento, assim, na área torácica, né, que é de mais... Letalidade. Letalidade, né, e nem na cabeça, né, que poderia ser fatal. Você incentiva as mulheres a entrarem na área de segurança? Incentivo. Por quê? Incentivo. Porque, primeiro, que é uma área que precisa de mulher também, né, precisa muito de mulher. As mulheres que tem são poucas, né, e segundo, que, assim, né, como eu falei, tem que ter vocação, né, tem amigas minhas que eu não aconselho, porque eu sei que ela não tem, não tem perfil, ela não vai desenvolver, né, apesar da guarda ser, assim, ter um amplo leque, assim, de abertura pra várias funções, né, tem a parte social, tem a parte administrativa, mas eu sei, assim, que é algo que a pessoa não vai conseguir lidar. Mas, assim, a maioria, normalmente, eu falo, se não for pra guarda, então que seja pra uma outra área, né, porque nós temos aí polícia civil, polícia militar, que também tem administrativos fixos, né, e qualquer outra área, né, que seja pra servir a população, porque é uma área que precisa muito. A população, ela vem aumentando com o tempo, muito, e aí, e essa parte de atendimento à população vai deixando, né, a desejar, vai faltando, porque as pessoas, muitas vezes, querem ser empreendedoras, né, não querem trabalhar pra ninguém, não querem ter, né, ter carteira registrada, querem ser autônomas, né, mas e o serviço público, né, existe uma necessidade, né, que é clara, é muito clara, né, na administração pública. Existe em todas as áreas, tanto da educação, da segurança, né, da saúde, existe essa necessidade de trabalhar, né, não é só pela estabilidade, a pessoa às vezes pergunta pra mim, ah, mas você fala isso pela estabilidade? Eu falei, não, não é só pela estabilidade, além de você ter uma estabilidade, né, pelo menos até o momento ainda tem, além de você ter uma estabilidade, é a necessidade mesmo, né, de ter pessoas trabalhando ali, porque muitas vezes eu vejo aí, né, em muitos casos não tem funcionários, né, então, na área da saúde, por exemplo, é muito claro a gente ver isso, é, falta, ou falta médico, ou falta enfermeiro, ou falta, tá sempre faltando pessoas pra trabalhar, né, em todas as áreas, em todas as funções, né, mas a área de segurança pública, como é uma área, assim, que eu me apaixonei e eu gosto muito, então eu sempre falo, você não quer, ah, vai fazer isso aí com curso pra guarda, você não quer fazer, né, e eu te ajudo, né, eu faço igual o meu tio fez, eu falo, eu te ajudo, eu treino com você, né, eu sempre incentivo, porque é muito bom, é gostoso. Tem uma história do Valdemir, o Valdemir é um ícone, é uma história dele pra ele entrar também, que ele foi servente de pedreiro, tem uma história interessante, o dia que nós trouxermos ele aqui, ele vai contar essa história. Hoje, você tem uma experiência de vida, família formada, com certeza você tem a religiosidade, como você enxerga Deus na tua vida? Ah, Deus pra mim, ele é, assim, é o principal, mais importante, porque eu aprendi, né, nessa vida, que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, então nós temos três áreas da nossa, de nós, como indivíduo, então nós precisamos cuidar das três áreas, tanto do corpo, como da alma, como do espírito, né, se a gente deixar a desejar alguma das áreas, vai dar algum problema, é como uma engrenagem, que ela precisa estar lubrificada, então você tem que cuidar das três áreas, né, então eu sou uma pessoa cristã, eu creio muito em Deus, né, então assim, eu creio, eu sei, né, que ele me criou, né, eu não fui algo gerada do acaso, né, então assim, Deus, ele planejou cada um de nós, e tanto é que ele nos deu talentos e dons, a cada um de um, todos nós temos talentos e dons, né, e nós como seres humanos, seres humanos, nós dependemos um do outro, né, então essa criatividade, né, de Deus, de criar um ser humano que dependa do outro, onde alguns são, tem uns temperamentos diferentes, né, mas eu e meu marido, por exemplo, nós temos temperamentos completamente diferentes, mas nós já estamos casados aí há 22 anos, né, então assim, houve uma adaptação, e assim, o que falta em mim, tem nele, e o que falta nele, às vezes, tem em mim, né, e isso tanto na vida conjugal, como na vida de irmãos, fraternal, dos próprios colegas, dos amigos, né, a gente sempre tem amigos que é mais explosivos, outros já são mais calmos, né, e alguns pensam, né, essa questão de pensarmos diferente, quando você, cada um expõe seu pensamento, faz você refletir, então às vezes, muitas vezes, nós não estamos certos em tudo, né, às vezes você me fala algo que me faz refletir, e fala, não, realmente, eu acho que ele tá certo, eu acho que esse é o caminho, eu acho que é isso que nós temos que fazer, né, então agora, quando não tem isso, né, porque você sozinho, pra você viver como indivíduo aí isolado do mundo, você não consegue desenvolver as coisas, você não consegue nem mesmo pensar, porque você não tem opções, né, então, essa questão, né, eu congrego numa igreja cristã, né, há muito tempo, né, eu me converti, me batizei, né, e esse é o caminho que eu quero pras minhas filhas, porque eu acredito, assim, demais, né, nessa verdade, né, que nós somos espírito, né, porque o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico, quanto o mundo material, quanto essa xícara que nós pegamos, o mundo físico, ele existe, né, tem alguns que não querem ver, né, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver, né, então, assim, eu tenho isso, assim, como, como, como principal, eu creio que, que ele nos fez, ele nos formou, ele nos deu dons e talentos, e nós precisamos desenvolver, aprimorar e aprender, né, porque ele tem um plano pra cada um de nós, ele tem um propósito, nós fomos criados com um propósito, né, então, é, a gente vai tentando descobrir o nosso propósito a cada dia, né, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo. Perfeito. Acredito muito nisso também, dons, talentos e virtudes, propósito, busca do caminho, e com certeza contribuir para a nossa geração. Agora é isso aí, nós chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui te agradecer por ter vindo aqui, por todos os serviços prestados, e, acima de tudo, pela integridade que possui, que nós possamos continuar contando com você em Santa Bárbara do Oeste para continuar construindo essa cidade. Muito obrigado por ter vindo e por ter contado uma parte da sua trajetória até aqui. Eu que agradeço, Eliel. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho de mim e da minha história. Perfeito. Estamos juntos para todos que chegaram até aqui. curta, compartilhe, comente para que possamos fazer outros personagens de Santa Bárbara. Indique aqui nos comentários quem você gostaria de ter aqui assistindo no Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho